Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe e a cabeça Dança comigo e remexe bem Nós somos o elenco do musical Remexe Estamos aqui pra te convidar Para nos assistir todo sábado às 16h E todo domingo às 15h em setembro No chão Natália Timber Barra da Tijuca Vem! Vem, 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 vem!